Qual é a narrativa dessa esquerda cor-de-rosa, dessa esquerda antifa? Dugin e Olavo são idênticos e estão do mesmo lado porque eles escreveram um livro juntos. É aí que você vê o ápice da desonestidade, da falta de caráter, da alma de verme, de escória, de lixo, de lama. Tá entendendo? Que esse pessoal tem. Porque o Dugin foi a primeira pessoa no planeta a refutar o Olavo. Nenhuma pessoa no Brasil, inclusive, havia se prestado a refutar o Olavo. E o Dugin, por convite, engatou um debate com o Olavo, no qual ele triturou todas as teses do Olavo. Foi a primeira pessoa a refutar o Olavo. Eles se mostraram ali completamente irreconciliáveis. Se você acha que a única discordância é entre Dugin e Olavo nos Estados Unidos, você nunca leu esse debate. Você não sabe nada da ideia dos dois. Ah, não! Mas eles leram René Guénon. Todo mundo leu René Guénon. René Guénon é o maior metafísico do século XX. Se você não leu René Guénon, você não sabe nada sobre coisas muito importantes do século XX. Então, por exemplo, o pensamento do Olavo não tem nada a ver com Guénon. E o Dugin, apesar de ser influenciado abertamente pelo Guénon, rejeita as principais teses do René Guénon. O Olavo chegou ao ponto de falar que a religião do Dugin, que é a ortodoxia, é uma fachada, é um veículo da KGB, é o anticristo encarnado. Como é que você vai dizer que eles dois estão do mesmo lado? Isso não existe. Mas na cabeça desse pessoal funciona assim. Se o Olavo não gosta de casamento gay e o Dugin não gosta de casamento gay, eles são a mesma coisa. Então, amigo, olha só, vou contar uma novidade pra você, que é um esquerdinha, cor de rosa, arco-íris, new left, pós-moderno, liberal, de merda. A humanidade inteira tá do mesmo lado, então. Tá do lado do Olavo, do Dugin, dos fascistas, da porra toda que você não gosta.